Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Atletas no Ar, na tela da sua TV Boas Novas. Uma parceria entre a rede Boas Novas e a missão dos atletas de Cristo. No nosso programa de hoje, nós temos o já conhecido quadro Atleta por Ele Mesmo, com o jovem Arthur Bernardo. No quadro Atletas em Campo, com o líder de grupo local dos atletas de Cristo, Lovian Henrique. Tem ainda as emoções da última prova da temporada de Fórmula 1. O Carlos Barbosa faturou pela quinta vez a Liga Nacional de Futsal. No momento olímpico de hoje, você confere a história da dupla campeã do mundo de vôlei de praia, Alisson e Bruno Schmidt. E no futebol, o Brasileirão teve sua penúltima rodada. E nós contamos tudo o que rolou nos gramados. Vamos falar também da Série B e da final da Copa do Brasil. Você pode jogar no time do Atletas no Ar. Participe pelo e-mail atletasnoar.tv e concorra aos nossos brindes. É isso aí. Além do nosso e-mail, você também pode participar conosco entrando no site dos atletas de Cristo, atletasdecristo.org. Lá você tem mais informações sobre a missão dos atletas de Cristo, mais informações sobre o congresso que vai chegar. A gente vai falar mais sobre ele daqui a pouquinho. E também tem a loja virtual, onde todos esses produtos que você está vendo aí na sua tela estão lá à sua disposição para você comprar e receber diretamente na sua casa. A garrafinha, a nova é essa de tampa azul aí, que está lá na loja virtual. Camisa, boné, bíblia, a bolsa que está lá no fundo. Enfim, tudo lá para você comprar e chegar direto na sua casa. Não é isso, Nathana? Isso aí. Você que conhece o nosso WhatsApp ou não conhece, a gente vai repetir e vai colocar aí na tela o número para que você esteja entrando em contato conosco. O número é 979-864957 com o DDD21. Se você for mandar vídeos, fotos, imagens, procura a tua câmera estar um pouquinho deitada para facilitar para a gente na hora de mostrar na sua TV. Beleza? Isso aí, um local bem iluminado também, com um pouco de silêncio mínimo, para que a gente possa escutar o que você está falando. Enfim, que a gente sempre incentiva também para que você mande seu vídeo, de repente, da prática esportiva, o grupo da igreja ou o grupo do trabalho que você participa, faz caminhada, corre de bicicleta à noite. A gente já recebeu o pessoal de Manaus que anda de bicicleta nas noites lá na Torquato Tapajós. Enfim, se você pratica algum esporte ou se você for presenciar algum evento esportivo, tira a foto, manda para a gente ou faz o vídeo e manda para a gente que a gente vai ter prazer de mostrar por aqui, tá bom? No nosso quadro, atleta por ele mesmo de hoje, nós vamos conferir o testemunho do jovem jogador de futebol, Arthur, sub-15 do Boa Vista. Oi, eu sou o Arthur, tenho 15 anos e jogo na base do Boa Vista. Antes eu jogava tênis, eu praticava tênis desde seis anos. Aí, eu como do nada surgiu uma proposta para eu ir fazer um teste no Flamengo. Aí, eu fui, passei, como já tinha preparo físico do tênis, de outro esporte, né? Comecei a praticar e aí fui me dando bem. Então, aí, até hoje, eu comecei com 12 anos. Comecei, fiz o teste no Flamengo, passei. Aí, logo depois, fui. Aí, fiquei um tempo parado, 2013. Ano passado, fui para o Arte Sul e agora eu estou no Boa Vista. Mas é difícil, toda hora tem que mudar de turno, dependendo do turno do treino. Também, local, hora de treino, né? Você sair do treino de tal hora, para chegar de tal hora no colégio, falta também, dia de jogo. E aí, acaba prejudicando um pouco, mas dá para conciliar, se souber. Se tiver, dá para dividir o tempo para as duas coisas. O pastor Cláudio, ele fica um pouco no meu pé, minha mãe também, mas... Dá dano para conciliar, tranquilo, eu vou passar adiante, se Deus quiser. Eu quero seguir essa carreira. Se Deus quiser, tudo dê certo. Se jogar em algum clube bom, jogar em um clube que possa me dar uma estrutura boa, Eu não penso ter uma vida financeira assim tão boa. Eu jogo futebol porque eu gosto mesmo, eu quero ser um profissional pelo gosto, não pelo dinheiro e pelo que ele pode nos atrair, né? Pode nos atrair de uma forma que pode nos gerar vidas para a gente ganhar para Deus, através de nós sermos cristãs e coisas do tipo. A gente pode chamar as pessoas com esse conhecimento, né? As pessoas veem você mais fácil do que se você fosse uma pessoa normal, se você trabalhasse em outra área. As pessoas acabam tomando um afeto por você pela televisão, mesmo sem te conhecer. E aí fica mais fácil para você chegar nelas e atraí-las para Cristo. Ah, nasci, eu sempre fui cristão, sempre fui à igreja. Mas, tipo, era aquela, né? Vou por ir, nunca... Nunca era firme. E aí, quando eu conheci o pastor aqui no condomínio, ele me chamou para uma reunião aqui. Através dessa reunião, a gente foi conversando cada vez mais. Aí eu fui lá para o ministério dele. E aí, cada vez mais ali, eu realmente aprendi a amar Deus de verdade, a buscar Ele pelo que Ele é. E não como eu ia antigamente, né? Ir por ir e ir por obrigação ou coisa do tipo. Agora, realmente, eu busco e vou à igreja por um motivo, por um propósito. Eu sou o Arthur Bernardo e também sou atleta de Cristo. É isso aí, Arthur Bernardo, de apenas 15 anos, rapaz. Nome de craque. Fala bem, fala. Fala bem, tá aprendendo já como se portar diante das câmeras. E o legal é que ele ainda tem aquela não ingenuidade de um garoto, né? Eu jogo porque gosto do futebol, não penso muito em dinheiro. Essa pureza que é legal ainda no garoto na base. Ele tá sendo trabalhado, tomara que ele consiga atingir grandes clubes e ir bem no Boa Vista, ganhar algum carioca, ganhar alguma competição assim, pra que ele consiga ter sucesso. E o legal é que já pregando a palavra de Deus, já dando testemunho dele, sucesso, Arthur. Ele já tá sabendo como são as dificuldades de um garoto da base. Falou ali, às vezes tem que trocar de turno, estuda de manhã, tem que passar pra tarde, estuda de tarde, tem que passar pra manhã, por causa de treino, por causa de jogo. Mas disse ele que vai passar de ano, a gente vai ficar de olho. E aí, muito legal, mais um atleta também, que é a ovelha do pastor Claudio Antônio, que inclusive morava nesse mesmo condomínio que ele, como ele citou ali. E aí, nas reuniões com o pastor Claudio, que é sal na terra, como diz a Bíblia que nós devemos ser, ele, em todo lugar que ele tá, ele tá buscando evangelizar, tá buscando falar da palavra de Deus pra esses garotos também, atletas, né? E aí, tá lá agora no Espaço Oficina da Vida, mais um ovelha do pastor Claudio Antônio aqui com a gente. E muito bacana que a gente deseja que Deus continue abençoando a sua carreira, que você possa ter certeza cada vez mais do que você quer, e que Deus abra as portas de outros times pra você também. Vamos mudar um pouquinho de assunto, agora a gente vai falar de Fórmula 1. Nico Rosberg faturou a última prova da temporada de 2015 de Fórmula 1. Em Abu Dhabi, o alemão da Mercedes chegou a sexta vitória do ano, e o campeão Lewis Hamilton chegou ao segundo lugar, e Kimi Raikkonen completou o pódio. Felipe Massa foi o oitavo, Felipe Nasser chegou na décima quinta posição. Vamos aos melhores momentos do GP. Tá aí já na sua tela, o momento da largada. Natal, foi um GP assim, morno, digamos assim, né? Porque não tinha mais nada a ser disputado no campeonato. O Rosberg, pelo menos, pra ele varia... E foi mal divulgado também o GP, ninguém sabia que tinha GP no final de semana. Pois é. E aí, o Rosberg que saiu na frente já porque tinha feito a pole, já a sexta pole seguida, se não me engano, dele no final da temporada, desde que o... principalmente desde que o Hamilton foi campeão, a gente tá vendo aí um momento raro no campeonato, rapaz, o Button, com uma McLaren passando alguém. Tudo bem que é a Sauber, do Ericsson ali. É o Ericsson que tá sendo ultrapassado, o Felipe Nasser vinha logo atrás, tentando aproveitar, de repente, um toque entre os dois. Momento raro, mas aconteceu. E aí, depois, ele sendo ultrapassado também, porque... Aparecia o power hander do carro, sendo faísca, viu? E o Verstappen, de apenas 17 anos, faz o piloto mais jovem, olha aí, tentando em cima do Button a ultrapassagem, o Button fechando a porta. O Massa fez uma outra ultrapassagem também, ele largou em oitavo, chegou a cair pra décimo durante a corrida, depois fez essa ultrapassagem e durante a corrida voltou para o oitavo lugar. Tá aí, mais uma vez, a ultrapassagem do Felipe Massa. E aí, foi assim, tivemos algumas ultrapassagens durante a corrida e tal. O Hamilton chegou a liderar a corrida por alguns momentos, Natan. E aí, na segunda parada, se eu não me engano, dos boxes, é um show muito bonito também. Olha só, o pessoal de Abu Dhabi também sempre arrebenta. É um dos únicos GPs que acontecem à noite, né, o de Abu Dhabi. É, a galera lá dos Emirados sempre tem um show muito bom. É, pra aguentar o calor e tudo, né? Ah, com certeza. Se fosse durante o dia, rapaz, o pneu super macio lá, que não aguenta calor, não ia durar duas voltas, rapaz. É verdade. Não é calor de Abu Dhabi. É assim, o Rosberg ganhar depois do Hamilton ganhar com tanta autoridade o campeonato, não tem nem graça, assim. Eu acho que só pra ele ganhar um dinheirinho a mais, não morar com a equipe... Não, é, de qualquer forma, a gente falou que não valia nada, assim. Se valia alguma coisa, era pros pilotos que não estavam tão bem nas suas equipes, mostrarem ainda no final do campeonato, que podem concorrer, podem continuar concorrendo de igual pra igual com seus companheiros de equipe no ano que vem. E isso, de certa forma, pro próprio Rosberg, dentro da equipe Mercedes, é um recado, de certa forma, importante. Porque aí você... O Rosberg fala, olha, ele foi campeão com antecedência e tudo mais, mas eu tô aqui. A tendência do que vem ser mais de que tá vindo. E também, apesar do Hamilton já tá meio que de férias, né, já tá bem mais relaxado do que o resto do campeonato, foi tricampeão e tal, mas, de qualquer forma, é um recado que o Rosberg passa pra sua equipe, dizendo, olha, eu tô aqui, eu consigo ser competitivo com esse carro e posso continuar competindo com o Hamilton o ano que vem. E aí também a Ferrari provavelmente vem muito forte. A Ferrari tá melhorando bastante o carro dela. O Vettel, o Raikkonen nem sei se permanece na Ferrari, mas, enfim, isso vai ser uma coisa... Especulações pra pré-temporada da Fórmula 1. Eu creio que ele não vai permanecer, porque ele não conseguiu os resultados desejados pela Ferrari. E aí falam até de Valtteri Bottas, que tá na Williams, que pode ir pra Ferrari, enfim. Mas são especulações que a gente vai falando aqui a partir do próximo ano, quando a gente estiver mais próximo de começar a Fórmula 1. De qualquer forma, uma temporada interessante. O tricampeonato do Hamilton é merecido, ganhou 10 corridas. Só tivemos 3 pilotos que ganharam corridas esse ano. A gente vai mostrar a classificação. Já, já. O Hamilton ganhou 10 corridas. Não à toa foi campeão. O Rosberg, 6 corridas. Nas últimas corridas, conseguiu chegar um pouco perto do número de vitórias, né? Com 6 corridas. E o Vettel ganhou 3 corridas mesmo com a Ferrari abaixo do carro da Mercedes. Vamos aproveitar e vamos ver como ficou a classificação final da temporada de Fórmula 1. Enquanto a gente vai falando aqui sobre essas questões do final do campeonato. Tá aí na sua tela. Ali o Hamilton com 381 pontos. Disparado foi o tricampeão com bastante antecedência. 10 vitórias. Rosberg, 322 com 6 vitórias. Vettel, 278 com 3 vitórias. Aí, daí pra baixo ninguém ganhou, mas todo mundo foi pontuando bem durante a temporada. Kimi Raikkonen 150, Bottas 136, Massa 121, acabou ficando em sexto. E o Kvyat com 95 pontos. Aí tá o maior problema de terceiro e quarto, que a gente já comentou. O Vettel fez quase que o dobro de pontos do que o Kimi Raikkonen com o mesmo carro, né? Sim. É, exatamente. E aí, nos construtores, não teve pra ninguém, rapaz. A Mercedes, 703 pontos, ganhou já tem um tempo. Com a mesma antecedência que o Hamilton, a Mercedes também ganhou o Mundial de Construtores. Ferrari Williams, Red Bull Racing com 187. E a Force India fechou em quinto ali com 136. Só pra gente citar os outros pilotos, a gente foi até o Kvyat, que ficou em sétimo ali. Em oitavo, teve o Daniel Ricciardo, da Red Bull, com 92 pontos. Sérgio Pérez, 78. Nico Huckenberg, com 58. Romain Grosjean, com 51. Max Verstappen, com 49. Philippe Nasser, 27 pontos pra primeira temporada dele. Com o carro que ele tinha, uma boa primeira temporada. E quem sabe ano que vem a nossa torcida... Ele ficou em qual colocação? Então, ficou o Philippe Nasser em décimo terceiro colocado, com 27 pontos. Mesmo número de pontos do Pastor Maldonado. Aí, Sanz Jr., Carlos Sanz Jr., com 18. Jason Button, com 16. Fernando Alonso, com 11. Marcos Erikson, com 9. O companheiro de equipe do Nasser, que ficou em décimo terceiro, com 27, ficou em décimo oitavo, com 9 pontos. Então, de qualquer forma, é bom a gente lembrar que o Philippe Nasser mostrou que é melhor, pelo menos com o mesmo carro. Mostrou que é melhor que o Erikson, com o companheiro de equipe. No mínimo, ano que vem, mesmo que ele permaneça na Salbra, ele já vai vir com uma moral maior. É verdade. Em relação ao seu companheiro de equipe, nossa torcida, é que ele ou vem com essa moral maior, ou de preferência vai pra uma equipe melhor. Verdade. Vai que a Ferrari quer um brasileiro de novo pra fazer sucesso junto com o alemão. E em março do ano que vem, as novas, e a partir de janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, a gente já começa a comentar aqui, mostrando os carros, né? Porque os carros vão sendo anunciados a partir de uns dois meses antes, um mês e meio, a gente vai mostrando aqui as fotos dos novos modelos do ano que vem. E em março, as emoções da Fórmula 1 estão de volta, você não perde por esperar no ano que vem. Agora é hora de basquete. Por enquanto, o Bauru é o líder da edição número 8 do novo Basquete Brasil. Hoje começa a sétima rodada. É isso aí, rapaz. A sétima rodada, porque a sexta rodada, Nata, terminou ontem à noite, com o jogo entre Franca e Pinheiros. O Franca, dentro de casa, foi derrotado pelo Pinheiros. 84 a 70 para o Pinheiros. O 70, o Franca perdeu em casa, fazendo apenas 70 pontos contra 84 do Pinheiros. Hoje à noite, começa a sétima rodada do NBB. O Rio Claro enfrenta o Bauru em casa, Basquete Cearense pega o Flamengo, Vitória enfrenta o Macaé, Pinheiros contra a Liga Sorocabana, Minas contra a Mogi das Cruzes, Brasília contra São José e Caxias do Sul contra Paulistano. Quem ficou fora dessa rodada foi o Franca, que jogou ontem à noite. Nessa rodada, não joga as rodadas sempre abertas, como a gente fala. E aí, o NBB, aos poucos, vai começando a engrenar. E aí, a cada semana, a gente vai falando aqui sobre classificação e as rodadas do NBB. É legal. O NBB é sempre legal. É um esporte que tem crescido muito no Brasil. E tem criado até um mercado legal para os americanos, que eles acabam pegando os melhores jogadores do Brasil e levando para a Liga. É isso. É um mercado que tem voltado a crescer. O basquete já foi até segundo em preferência nacional. É verdade. Agora, perdeu para o vôlei de uns tempos para cá, mas, de qualquer forma, tem um campeonato agora forte, um campeonato nacional forte. Estruturado. É, isso aí. Bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e na volta tem o Atletas em Campo com o líder de grupo local dos atletas de Cristo, Lovian Henrique. E ainda o futsal com o pentacampeonato nacional do Carlos Barbosa. Vamos apresentar também a história da dupla de vôlei de praia, Alisson e Bruno Schmidt no Aumento Olímpico. Voltamos já. Sai daí. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim